dos hábitos comportamentais que eu identifiquei como ameaçadores do nosso sucesso. São os hábitos que vão cultivar o fracasso empresarial e que vão ameaçar o nosso sucesso. Agora, recordem-se, são hábitos comportamentais, fazem parte da nossa mentalidade, da nossa atitude e da nossa filosofia. É como se fossem doenças comportamentais. E então a primeira é a negligência, a negligência, o descuido, o descuido, a falta de cuidado, a falta de rigor e eu gosto muitas vezes de usar as histórias das crianças e se vocês seguirem todos os meus diretos. Talvez haja aí alguma outra pessoa que esteja em todos ou praticamente todos. Desculpem-se eu repetir algum exemplo, mas há algumas histórias que são incríveis e que de alguma forma ilustram bem as ideias que eu quero passar. E eu lembro-me da história dos três porquinhos. A história dos três porquinhos ensina-nos muita coisa sobre a vida, ensina-nos muita coisa sobre mentalidade, ensina-nos muita coisa sobre filosofia. E nós tendemos a olhar para a história dos três porquinhos como a preguiça contra o esforço. É como a cigarra e a formiga, mais uma vez. A preguiça contra o esforço. Mas não, mas não. A história dos três porquinhos não quer dizer que não seja a preguiça contra o esforço, mais uma vez dois opostos em conflito, mas é muito mais do que isso. É a diligência contra o descuido. É o cuidado contra o descuido. Porquê? Em nenhuma parte da história o porquinho ou os porquinhos que fizeram a casa em palha e em madeira, em nenhuma parte da história nos dizem que eram maus porquinhos. Em nenhuma parte da história. Em nenhuma parte da história da cigarra e da formiga nos dizem que a cigarra era uma má cigarra. Talvez até pudéssemos pensar-te a história que os porquinhos que fizeram a casa de palha e de madeira que fossem mais divertidos do que o outro. Seguramente que a cigarra é mais divertida do que a formiga. Eu prefiro ouvir uma cigarra do que ser picado por uma formiga. Em nenhuma parte dizem que aqueles a quem a vida correu mal que eram maus. As histórias dizem-nos que eles eram descuidados, negligentes. Uma das grandes lições dos três porquinhos, da cigarra e da formiga, da história bíblica dos dois irmãos, o que fez a casa na rocha e o que fez a casa na areia, uma das grandes mensagens subjacentes é a mensagem contra o descuido, contra a negligência, contra a falta de cuidado com alguns aspectos fundamentais. E o problema da negligência do descuido é que basta acontecer muitas vezes uma vez. Um descuido e o fulano morreu. Ia a conduzir, tocou o telefone, ele baixou os olhos para atender e temos um drama. Ele era má pessoa, não, ele era ótima pessoa, mas foi simplesmente descuidado. Na gestão da minha empresa eu fui descuidado uma semana e eu posso ter comprometido um trimestre. Eu fui descuidado uma semana. Vocês não entendem. Eu tinha problemas pessoais. A minha cabeça não estava ali. Também é legítimo. Mas eu fui descuidado uma semana e eu comprometi um trimestre. E ao comprometer um trimestre eu posso ter também comprometido um ano. Então, um momento de descuido, um momento de negligência, podem prejudicar o trabalho de um ano inteiro, quem sabe. Agora, vamos levar isto um pouquinho mais longe. É quando eu não tive um momento de descuido. É quando eu sou negligente e descuidado por natureza. Oh Paulo, mas tu estás a dizer que nós somos descuidados? Bom, cada um de nós tem que fazer a sua avaliação. Eu costumo autoanalisar-me energicamente e vou-vos dizer que nunca fiquei contente com o meu nível de cuidado. Nunca na minha vida eu fiquei contente com o meu nível de cuidado. Nunca na minha vida eu fiquei contente com o meu nível de orientação para detalhe. Porquê? Porque eu acho-me demasiado descuidado. Talvez, muitas vezes, negligente. Toda a gente diz, oh Paulo, mas como é que tu podes dizer uma coisa dessas? Tu és das pessoas mais organizadas e mais cuidadosas e com mais brilho. Verdade, talvez no critério de quem diz isso. No meu, não é suficiente. Porquê? Porque um momento de descuido e nós torcemos um pé e não podemos jogar ténis durante dois meses. E foi só um descuido. E eu posso falar disso, porquê? Porque já torci os meus várias vezes e foi só um descuido. Quando eu jogava futebol de salão uma vez, no último jogo do torneio, na final, nós ganhávamos de 5 a 1 e no último lance, no último lance do último jogo, eu faço um sprint de um lado ao outro do campo para defender um adversário e nós estávamos a ganhar de 5 a 1. Não precisava. Mas eu fiz o sprint e quando ele travou, eu travei na frente dele e o meu tornozelo fez crack. Rotura total dos ligamentos. Como é que é possível, no último lance do jogo, do torneio, da época inteira, que era a final, era o último torneio da época, no último lance, um descuido, um descuido. E o meu tornozelo nunca mais foi o mesmo. Essa é a verdade. Ainda hoje não é o mesmo. Então, é um pouco assim. Então, não sejamos negligentes. Não sejamos negligentes nas práticas diárias, nos hábitos diários de controlo da nossa empresa, de controlo do nosso negócio. Não sejamos negligentes no planeamento. Não sejamos negligentes no acompanhamento dos resultados contabilísticos. Não sejamos negligentes no acompanhamento, na medição da performance da nossa equipe. Não sejamos negligentes nas escolhas e decisões estratégicas. Não sejamos negligentes no marketing, no estímulo das nossas vendas, na criação de uma estrutura. Muito importante. Não sejamos negligentes em aprender o que nos falta para tomar as melhores decisões na gestão da nossa empresa. É daí que vêm os resultados. E isto leva-nos ao segundo hábito. E o segundo hábito é a indiferença. É que às vezes parece que não levamos as coisas suficientemente a sério. Às vezes parece que não nos preocupamos com o resultado. Às vezes parece que simplesmente abrimos a porta todos os dias e vimos aqui cumprir as nossas tarefas e depois logo se vê. Indiferença. Outras vezes... E reparem, indiferença não tem nada a ver com falta de esforço. Eu até venho e eu até me esforço. Eu até me esforço 10 horas, 12 horas, 14 horas. Mas a indiferença muitas vezes está relacionada com o cuidado que eu presto nos resultados. A ligação entre a tarefa e o resultado. Entre o esforço e o resultado. É levar as coisas a sério. Aquela mensagem que eu muitas vezes passo é que se eu vou fazer, por que não fazer como o melhor do mundo? Eu aprendi isto do John McGrath na Austrália, num almoço fantástico. Já fiz até um directo a contar esse almoço. Ele dizia, Paulo, se vais fazer alguma coisa, faz como o melhor do mundo faria. É brilho. Ele chamava-lhe integridade não situacional. É não aceitar a mim próprio fazer menos bem do que eu sou capaz. Então o contrário disto é a indiferença. É fazer por fazer. Fazer muitas vezes com esforço. Fazer muitas vezes muito. Muita quantidade. Mas com menor brilho. Fazer com indiferença. Fazer sem o cuidado, sem a integridade de sermos o melhor que nós podíamos ser. Talvez, talvez a ideia a aguardar pudesse ser põe tudo aquilo que tens em tudo aquilo que fazes. Uau! Integridade não situacional. Integridade não situacional. Põe tudo aquilo que tens em tudo aquilo que fazes. Ou como dizia o heterónimo do Fernando de Pessoa, o Ricardo Reis, não é? Põe tudo de ti no mais pequeno que fizeres. Se queres ser grande, ser inteiro. Inteiro significa íntegro, não é? Quando o John McGrath se fala em integridade não situacional. Põe tudo de ti no mais pequeno que fizeres. Vais mexer um ovo. Ah! Mexe como o Gordon Ramsay. Ah! Como o chefe, três estrelas, Michelin. Se vais mexer um ovo. Mexe como o Gordon Ramsay. Põe tudo de ti no mais pequeno que fizeres. Integridade por oposição à indiferença. Então, o segundo flaw, não é? O segundo hábito negativo, comportamental de grande parte dos empresários. Indiferença. Mas não me interpretem mal. Não é falta de esforço. Não é falta de vontade. É falta de... De integridade não situacional, não é? É falta de envolvimento. De entender profundamente a ligação entre o esforço e o resultado. E de atitude de fazer como o melhor do mundo faria. Quando eu recruto pessoas para a minha empresa, se eu tivesse que escolher uma característica para essas pessoas, seria seguramente esta, não é? Intensidade de sentimentos. Alguém que leva as coisas muito a sério. Alguém que dê sempre tudo de si. Intensidade, não é? Alguém inteiro. E se a pessoa não estiver de acordo comigo? Tudo bem. Que não esteja de acordo comigo e que seja intensa nisso. Porque talvez dessa... Desse conflito ideológico, talvez dessa diferença de perspetivas e da intensidade com que nos batemos, talvez venha uma ainda melhor escolha, uma ainda melhor decisão. Agora, eu não quero ter que ressuscitar um morto. Eu não preciso de cadáveres para eu ressuscitar aqui na empresa. Eu não preciso de pessoas que eu tenha que motivar todos os dias. Ah! Precisamos de pessoas automotivadas. Precisamos de pessoas com essa intensidade. Não queremos pessoas indiferentes. Terceiro tique que eu gostava de partilhar convosco. Indecisão. Indecisão. E indecisão porquê? Eu digo com muita frequência, há muitos anos, e acredito nisto profundamente, os momentos em que nós moldamos o nosso futuro são os momentos em que tomamos decisões. Decisões. E se vocês pensarem na origem da palavra decisão, decisão, significa com origem de, com origem numa cisão. Decisão significa com origem num corte. E o que é que significa então uma decisão, etimologicamente? Significa cortar com todas as outras alternativas. Então o momento em que nós tomamos decisões são os momentos em que nós acabamos por escolher o nosso futuro. E ao escolher o nosso futuro nós estamos a escolher os nossos resultados. Então todo o nosso futuro é moldado com as nossas decisões. Ô Paulo, e se a decisão for errada? Se a decisão for errada, a gente entende rapidamente. Se a decisão for errada, nós entendemos rapidamente. E eis as boas notícias. Quando nós entendemos, nós podemos mudar a decisão. Agora, uma decisão que eu não posso tomar, ou que eu não posso mudar, muita atenção, é a decisão que eu não tomei. Uma decisão de que eu não posso aprender, muita atenção, é a decisão que eu não tomei. Então nada de bom vem de uma não decisão. E se isto é verdade para as nossas vidas, meus caros amigos que me estão a ouvir aí desse lado, eu posso garantir, eu posso assegurar. É verdade também para as nossas empresas. Então de onde vêm as vendas das nossas empresas? Ah, seguramente das decisões que nós tomamos. Ô Paulo, e se eu não tomar decisões, lamento, não podemos colher aquilo que não semeamos. Então não virão vendas das nossas indecisões. Ô Paulo, e de onde vêm os nossos lucros? E a resposta é simples. É simples da semente que eu deitei à terra com as minhas decisões. Então das minhas decisões, das minhas escolhas, vêm os meus lucros e os meus fluxos de caixa. Então o futuro da nossa empresa, o crescimento da nossa empresa, molda-se diariamente a cada decisão que nós tomamos. Uma vida com decisões é uma vida entusiasmante, é uma vida excitante, é uma vida com textura, é uma vida que um dia deixa memórias, deixa histórias para contar. Uma vida sem decisões não tem graça nenhuma e não aprendemos nada e não progredimos nada. Então acho que é a terceira, é a indecisão. Quarta, quarto tique comportamental negativo, pernicioso, a dúvida, a dúvida, a dúvida constante. E quando leiam dúvida, obviamente que dúvidas todos temos, é legítima, é natural e é saudável. Eu falo da dúvida constante, eu falo de não acreditarmos nas coisas. Há vários tipos de dúvida, o primeiro tipo de dúvida, talvez o mais grave de todos, a dúvida de nós próprios. Não acreditarmos em nós, não acreditarmos nas nossas capacidades, não acreditarmos nas nossas competências, não acreditarmos nos nossos valores, nas nossas convicções, na nossa potência, no nosso potencial de fazer alguma coisa. Oh Paulo, mas eu não acho que seja assim tão bom. E a resposta é, você não tenha mais pequena ideia. Porque reparem, a filosofia grega falava muito do conceito de potência. E o que é o conceito de potência? É exatamente o conceito da capacidade de realizar alguma coisa. Uma bolota. Uma bolota. Oh Paulo, mas qual é a potência de uma bolota? A potência de uma bolota é simplesmente uma floresta de carvalhos. Dentro de uma bolota existe a potência de uma floresta de carvalhos. Porquê? Porque a bolota é a semente do primeiro carvalho que gerará outras bolotas que podem originar uma floresta. Então, se uma bolota, uma bolota, uma miserável bolota, tem a potência de uma floresta, imaginem a potência que nós temos. Então, a dúvida de nós próprios, a dúvida do nosso potencial, é uma das coisas mais esmagadoras que existe. Nós temos o potencial. A questão é acreditarmos nele. E depois é a dúvida do funcionamento do universo, da matriz que rege o universo. A dúvida daquelas coisas que nós sabemos que podemos contar. Grande parte dos resultados na nossa vida e nas empresas não é diferente, nascem do nosso entendimento das leis universais. Do nosso entendimento da lei de causa e efeito, da lei de semear e colher, da lei da atração, da lei do esforço indireto. Sei lá, são inúmeras. São inúmeras. São aquelas coisas com que nós podemos contar. Eu posso contar com efeitos de todas as minhas ações. Eu posso contar com efeitos de todas as minhas decisões, com efeitos de todas as minhas escolhas. Então, basta afinar as escolhas para afinar os efeitos. O potencial está lá. Então, acreditem. Acreditem em vocês, mas acreditem também naquilo que é constante no universo. E o que é que é constante? O mais importante. O mais importante é constante. Quando o homem chegou ao planeta, estima-se que há 70 mil anos atrás, o que é que havia aqui para nós? Bom, não havia muito. A resposta é que havia sol, havia chuva, havia solo e havia o passar das estações do ano. Não havia muito mais do que isto. Não havia supermercado para ir às compras. Não havia escola para as crianças estudarem. Não havia tribunais para nós discutirmos os nossos entendimentos. Não havia nada dessas coisas. O que é que havia então? Sol, chuva, solo, semente e o passar das estações do ano. E tudo isso foi suficiente. Existia a potência. E a potência, misturar a potência do universo, da natureza, com a potência do homem, aquilo que nós trazemos desse, misturar as duas coisas, é o processo, o início do processo de criação de valor. É o milagre da criação de valor, ou seja, cruzar a potência do homem com a potência da natureza, foi participar no processo da criação de valor, no dia em que a gente pega na primeira bolota, na primeira semente, e enterramos no chão e cuidamos dela enquanto o passar das estações e o sol e a chuva fazem o resto. Hã? Acreditar. Aspecto seguinte, a preocupação. Alguns de nós vivem preocupados o tempo todo. Pessoal, eu falo destas coisas, mas eu talvez tenha cometido na minha vida e ainda cometa quase todos estes pecadilhos. Alguns de nós preocupamos a vida toda, vivemos em tensão, tensão permanente e há que saber aceitar as coisas, há que saber aceitar as coisas e há que entender que nós sobrevivemos a tudo aquilo que a vida nos trouxe até hoje. Nós sobrevivemos a tudo que a vida nos trouxe até hoje. Então a probabilidade de sobrevivermos àquilo que estamos a atravessar agora é também muito grande. E uma coisa que a mim me tem ajudado de cada vez que acontece alguma coisa que me perturba, que me preocupa, é pensar daqui a um ano ou dois isto terá feito alguma diferença na minha vida? E vou-vos dizer que provavelmente 90% das minhas preocupações, eu digo daqui a um ano ou dois eu nem me vou lembrar disto. Então porquê que eu hei de deixar que me tire o meu sossego, que me tire a minha paz, que me tire a minha tranquilidade alguma coisa que daqui a um ano ou dois eu nem me vou lembrar, que não afetou em absolutamente nada a minha vida? Então parem de se preocupar com aquilo que não merece preocupação. Sim, há coisas que merecem, há coisas que trazem uma carga que nos pode afetar para sempre. Sim, eu já passei por um monte dessas, eu entendo-as. Eu costumo dizer, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou um especialista em problemas. Porquê? Porque eu já tive de todos. Eu já tive problemas gravíssimos de saúde, gravíssimos de saúde. Eu já tive problemas gravíssimos, não, mas sérios do ponto de vista financeiro, em alguma parte da minha vida. Não gravíssimos, felizmente, mas problemas que me tiraram um grande conforto em algumas fases da minha vida. Hoje, felizmente, não, mas já passei por eles. Já tive problemas emocionais e sentimentais terríveis, em que eu pensei que não sobreviveria deles. Perdi pessoas na minha vida que seriam muitíssimo importantes e parecia que o mundo acabaria, ou que pelo menos nem valeria a pena viver depois disso. Portanto, sei o que é tudo isso. E alguns desses desafios deixam-nos marcas para sempre. Mas são menos, seguramente, de 10% daquilo que no dia-a-dia nos preocupa. Então, sim, deixem que a vida vos afete. Deixem que as coisas tristes vos deixem tristes. Isso é saudável. Mas não deixem que a vida vos destrua. E mesmo essas coisas mais sérias, deixem que vos afete, mas não deixem que vos destrua. Tá? Então não se preocupem o tempo todo. Quinta, sexta, sexta e penúltima, o medo. O medo deve ser, eu acho que guardei as duas piores para o fim. O medo deve ser aquilo que mais nos tolhe na vida. O medo é aquilo que nos impede verdadeiramente de progredir. Nós não temos melhores condições financeiras na nossa vida, muito provavelmente por medo. Nós temos o medo até de acreditar que é possível. Nós não temos relacionamentos mais gratificantes na nossa vida por medo. Muitas vezes o medo do desgosto e o medo da perda, e o medo do desconhecido e o medo de sair da zona de conforto impedem-nos de ser bem-sucedidos em alguns relacionamentos que poderiam ser importantes na nossa vida. Ou então faz com que nós vivamos esses relacionamentos com ligeireza. E o medo pode até, de alguma forma, agredir a nossa forma física, as nossas condições de saúde, porque nós muitas vezes nos posicionamos com medo até de tentar algumas disciplinas, com medo de fracassar e do resultado não ser aquele que nós esperamos. e nas nossas empresas também. Muitas vezes é o medo de investir num novo projeto, é o medo de tomar novas decisões, é o medo de ir fazer um curso onde eu podia aprender outras coisas, é o medo de pedir ajuda, o medo de pedir ajuda. E os homens nisso são tão mais cobardes que as mulheres, porque as senhoras pedem ajuda com muito mais facilidade. Vou confessar-vos, eu se calhar não devia dizer isto. Talvez eu não devesse. Mas quando nós diagnosticamos empresas aqui, um dos indicadores que eu gosto de ver é ser uma senhora. Quando a empresária é uma senhora, eu digo sempre à minha equipa, é muito melhor diagnosticar senhoras. Sabem porquê? Porque elas têm mais humildade que os homens e mais coragem que os homens. não têm medo de reconhecer que precisam de ajuda. Não têm medo de pedir ajuda. Os homens têm esta cobardia da masculinidade, de achar que não precisam de ninguém, ou que precisar de ajuda, que é um sinal de fraqueza, e então querem fazer tudo sem ajuda. É por isso que nós não paramos para pedir indicações. Hoje temos GPS, mas toda a gente sabe que um homem que se perde no caminho, ele acha que tem que encontrar o caminho sozinho. Ele não para para pedir indicações. Uma senhora para para pedir indicações. Porquê? Porque é mais inteligente. É mais rápido. Mas o homem não para. Porquê? Porque ele sente a sua masculinidade agredida de não ser capaz de encontrar a solução sozinho. Isto é psicologia masculina. É verdade. Eu não estou a brincar com isto. As senhoras têm outra capacidade. Então, as senhoras têm outra coragem. Inclusive a coragem de admitir as suas fragilidades. Para uma senhora não é um problema admitir as fragilidades. Para um homem é terrível admitir as fragilidades. E isso é um peso muito grande nas nossas vidas. E para os empresários é igual. Nós, ao termos medo de admitir as nossas fragilidades, ao termos medo de reconhecer as nossas fragilidades, nós não dizemos sequer a verdade sobre o que está a acontecer. É um medo que nos tolhe completamente até o discernimento. Eu não vejo o que está a acontecer porque não tenho coragem de dizer a verdade. E quando olho para a realidade, eu conto uma história para me sentir melhor sobre isso. É a velha história dos ossos. São pesados. Não, não são. Estás gordo. Então o medo é uma das coisas mais negativas da nossa vida. Tudo que vale a pena correr atrás na vida é arriscado. Tá, pessoal? Amar é arriscado. Ter filhos é arriscado. Estar vivo é arriscado. A vida é arriscada. Ninguém sai daqui vivo. Ter uma empresa é arriscado. Empreender é arriscado. Cada decisão é arriscada. Mas aprendam a viver com isso. Estar vivo é arriscado. Última. Última. Não, não. Penúltima. Tenho aqui mais uma. Tenho guardado para a outra página. Penúltima. Pessimismo. Pessimismo. E o que é isto do pessimismo? Pessimismo é a minha incapacidade de ver que o futuro pode ser melhor do que o presente. Otimismo é o quê? A minha capacidade de ver que o futuro pode ser melhor do que o presente. Pode. Não vai. Pode. Esta palavra é importante. Se tiverem a tomar notas, sublinhem esta palavra. Otimismo é a minha capacidade de visualizar um futuro que pode ser melhor do que o presente. E pode ser melhor do que o passado. Muito importante o que eu vou dizer agora. Fruto da minha ação deliberada. Nós muitas vezes usamos mal a palavra otimismo. Confundimos otimismo com ingenuidade. Otimismo e ingenuidade são coisas diferentes. Ingenuidade é eu acreditar que o futuro vai ser melhor. Porquê? Porque eu sou otimista. Porque eu tenho esperança. Porque eu tenho sorte. Porque Júpiter entrou em touro. Porque me saiu a carta dos peixes no tarô cigano. E eu acho que o futuro vai ser melhor por isso. Isso não é otimismo. Isso é ingenuidade. Otimismo é a minha capacidade de visualizar um bom resultado da minha ação deliberada. E esta capacidade é crítica. Porquê? Porque eu não tomo a ação deliberada até conseguir visualizar esse resultado. Então o pessimismo, mais uma vez, castra o crescimento. Castra os resultados. Castra o investimento. Porquê? Porque eu nunca vou regar um jardim que eu não acredito que vá florescer. Se eu não acredito que vá florescer, eu não rego. Eu nunca vou cuidar de uma empresa que eu não acredito que vá crescer. Eu nunca vou dar o meu melhor, nunca vou fazer o meu melhor por uma empresa cujos resultados eu não consigo visualizar. A maior parte das pessoas é especialista em fazer uma lista das razões pelas quais alguma coisa não vai funcionar. Vou dizer outra vez. Há pessoas que são especialistas em fazer listas de razões pelas quais alguma coisa não vai funcionar. Aqui ainda mais isso não é inteligente. Porque se não vai funcionar eu não preciso de uma lista de razões. Basta uma. Basta uma razão para não funcionar. Eu não preciso de uma lista. Então vejam as razões pelas quais pode funcionar. Pode funcionar. A nossa vida e os nossos resultados, os nossos resultados na nossa empresa, dependem muito mais do que nós achamos que as coisas são do que elas são de facto. Eu tenho que acabar este direto em cinco minutos. A última é mortal. A última é mortal. A última é terrível. E por isso eu deixei para o fim. E a última é uma daquelas de que nós todos talvez sejamos culpados de quanto em quanto. E esta mata. Aliás, esta pode matar literalmente. E a última é queixar-mo-nos. O último tique comportamental pernicioso é queixar-mo-nos. É como um cancro nos ossos vai minando a nossa estrutura por dentro até não nos dar chance de sobrevivência. E alguns de nós não fazemos outra coisa na vida que não seja queixar-nos. E queixamos-nos de tudo. Queixamos-nos do chão. Queixamos-nos da semente. Queixamos-nos do passar das estações. Do sol, da chuva, queixamos-nos do governo, do fisco, de tudo aquilo que de alguma maneira, bom ou mal, foi colocado à nossa disposição para com isso criar valor. E o problema é que, quando nós nos queixamos, perdemos tempo. Dez minutos a queixar-nos foram dez minutos de tempo perdido. Vinte minutos a queixar-nos foram vinte minutos de tempo perdido. Oh, Palmas, tu não entendes o meu drama. Eu tenho um restaurante. O restaurante está fechado por lei. Eu não tenho como pagar as contas. Meu querido, tu não podes imaginar como eu sou solidário com o teu drama. Não há ninguém mais solidário com eu do que eu, seja qual o drama da tua vida. Agora, uma coisa eu te garanto, toma nota. Queixar-te não vai resolver o problema. A energia que estás a colocar em queixar-te, eventualmente em ter pena de ti próprio, não estás a colocar em arranjar uma solução. Trinta minutos perdidos a queixar-te, a ter pena de ti próprio, são trinta minutos que perdeste de trabalhar na solução. E agora vem a parte ainda pior. E desculpem, porque eu sei que algumas destas palavras são duras. Talvez todas elas sejam duras. E talvez seja um murro no estômago. E é mais fácil nós ficarmos zangados com quem dá um murro no estômago do que perceber que a pessoa talvez tivesse alguma razão no murro. O pior vem agora. Quando eu me queixo, eu não apenas perdi esse tempo, como envenenei o meu futuro. Porque as queixas são uma semente do demónio. Elas ficam a circular na nossa cabeça, ficam a circular no nosso coração e roubam-nos. Roubam-nos do poder de agir e do poder de encontrar soluções. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto